Esta feira é dia de perguntar qual o roteiro. Para responder a essa pergunta, nossa equipe embarcou numa viagem que passa pela história indígena, pela arte contemporânea e um acervo de 260 fotografias expostas no Museu de Arte do Rio de Janeiro. A pressa é por um bom motivo. Eles querem ver arte, cultura, querem o Rio de Janeiro. Se você fizer como os turistas e pegar o VLT, um dos transportes públicos da capital, saindo da rodoviária Novo Rio até a Parada dos Museus, você chega ao nosso destino de hoje, o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Uma visita pelo caminho do conhecimento, que ilumina graças às dimensões históricas e contemporâneas da arte. O mar, como é conhecido o Museu de Arte do Rio, apresenta, em média, quatro exposições temporárias. Nosso passeio começa pela cultura indígena. 260 peças contam um pouco da história desse povo. A exposição de Jaguataporã, Rio de Janeiro indígena, lembra como eles são sutilmente extintos de sua própria terra. É um sentimento de tristeza de ver do que foi feito aqui, de como os europeus, o homem branco, conseguiu destruir com tudo. A cultura, tudo que a gente tem, pouquíssima coisa foi mantida. Apesar disso, uma oportunidade de resgate cultural. Quando tem coisas presentes no nosso dia a dia, que a gente nem sabe, hábitos de higiene, peças que a gente utiliza, mas ao mesmo tempo de pensar até quando isso vai durar. Um andar abaixo e arte contemporânea. Obras do artista Cláudio Paiva, o colecionador de linhas. O abstrato agrada a muitos, mas há quem prefira algo mais concreto. Na verdade, eu não gosto muito desse tipo de arte, arte contemporânea. Eu gosto mais do tipo de exposição lá de cima, dos indígenas e tal, uma coisa mais política. Não é muito... não me agrada muito, não. Descemos mais um andar. Agora é a vez da exposição Feito Poeira ao Vento, um recorte fotográfico do acervo do Museu de Arte do Rio, com cerca de 250 peças de 112 artistas. Fotografias históricas do modernismo brasileiro ocuparão duas salas do primeiro andar até julho deste ano. O jovem professor visitou o mar por diversas vezes e não se cansa de absorver conhecimento. Visitar o museu é algo muito importante, foi ela questão social e cultural, né? Porque, dependendo do lugar, às vezes as pessoas não têm acesso e quando você vai para outro lugar, a cabeça abre, você tem os seus horizontes abertos, te ajuda a fazer muitas coisas, desde eu escrever até o raciocínio lógico, pensar-se um crítico. A família trouxe as crianças. O museu é uma forma de inseri-las no meio cultural. A gente foi à missa na escola deles, um programa de abertura do ano letivo, e resolvemos fazer um programa turístico aqui na nossa cidade, que é difícil, né? A gente, apesar das mazelas, resolvemos trazê-los para conhecer o museu, nossa primeira vez aqui, e estamos gostando, mostrando para eles um pouquinho. E o que vocês estão achando? A gente está me achando bem legal. Quanto mais a gente conseguir trazê-los e inserir a cultura, acho que é importante, eles vão levar isso para a vida inteira. O Vicente pegou o microfone e deu uma aula do mais puro entendimento infantil. Uma moça, um buraco da casa no telhado. Arte, cultura, história e conhecimento dentro de um só lugar. Mas as vantagens não acabam por aí. O Museu de Arte do Rio fica bem ao lado da Praça Mauá. O lugar foi utilizado durante as Olimpíadas como o Bulevar Olímpico. E até hoje é ponto de encontro dos amigos, que vêm aqui para se deliciar com a culinária e com a vista. Quem vem ao Museu de Arte do Rio, além de apreciar as exposições, tem o privilégio desta vista da Baía de Guanabara. É o Rio de Janeiro de hoje rodeado pelo conhecimento e a cultura que irradiam do passado, mas vislumbram o futuro. A CIDADE NO BRASIL